O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo Jesus dizia aos discípulos, um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse, Que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir, O Senhor vai me tirar a administração, O que vou fazer? Para cavar não tenho forças, De mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que vou fazer, Para que alguém me receba em sua casa, Quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão, E perguntou ao primeiro, Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu, Sem barris de óleo. O administrador disse, Pega a tua conta, Senta-te depressa, E escreve cinquenta. Depois ele perguntou ao outro, E tu, quanto deves? Ele respondeu, Sem medidas de trigo. O administrador disse, Pega a tua conta, E escreve oitenta. E o Senhor elogiou o administrador, Desonesto, Porque ele agiu com esperteza. Com efeito, Os filhos deste mundo, Todos são mais espertos em seus negócios, Do que os filhos da luz. E eu vos digo, Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, Pois quando acabar, Eles os receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, Também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, Também é injusto nas grandes. Por isso, Se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, Quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, Quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, Porque ou odiará um, E amará o outro, Ou se apegará a um, E desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus, E ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a todos os senhores. Sentados. Amados irmãos da nossa comunidade, Nossa Senhora Aparecida, Aqui do nosso acampamento, Na Fazenda Cangalha, Já passando do mês, Do meado do mês de setembro, Mês da Bíblia, Nós já vamos nos preparando Para a missa de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do nosso acampamento. Hoje a nossa missa, Ela é de ação de graças, Pois apesar desse incêndio tão terrível, Aqui na área, Graças a Deus, Ninguém ficou ferido, Ninguém foi preciso de ir para o hospital. As perdas, Os danos, Foram apenas materiais, E também ecológicos. Porque uma queimada desta proporção, Que veio por esta serra, Queimando tudo, Ela traz um prejuízo imenso, A natureza. É a natureza que chora, Quando nós contemplamos, Esses lugares que estavam cobertos de capim, De mato, Agora só as cinzas, Só o nigrume das cinzas, Deixada pelo fogo, Nós podemos meditar, Quão importante é a consciência das pessoas, Para respeitar a natureza, E não colocar fogo nela, Sobre maneira, Nesses tempos tão difíceis, De tanta seca. Devemos aprender com o sofrimento, A dor, Os tormentos, Um desastre como esse, Deve unir ainda mais o povo, Deve unir vocês, Nosso acampamento, Precisa de oração, Precisa que cada um, Bata teu joelho no chão, Lá no barraco, E peça a Deus a paz, Para dentro do acampamento, Que Deus mostre um futuro, Para a nossa comunidade, Que vive, Nesta incerteza, Há seis anos, Sem saber o que vai acontecer, Então se vocês, Vivem as dificuldades, Dos relacionamentos, Às vezes, Das disputas, Não ajuda, O que mais atrapalha o povo, Nos acampamentos, E assentamentos, Às vezes, É esta falta de compreensão, É o orgulho, É a vaidade, É aquela, Aquele desejo, De às vezes, Querer mandar nos outros, E estar à frente, De coordenar, A gente precisa viver, Muita nossa simplicidade, A nossa humildade, A nossa mansidão, Para podermos, Ganhar de Deus, As graças necessárias, Vocês não estão aqui, Para buscar riquezas, Mas para ter o necessário, Para viver com dignidade, Mesmo sendo um acampamento, Deus tem abençoado, As mãos de vocês, Pois tudo que vocês plantam, Dá, E dá com fartura, E alimenta muita gente, A alegria, A alegria de quem está na terra, É ver agora, Esse mormaço, Que vai, Trazendo o prenúncio, Da chuva, Que vai cair logo, Sobre a nossa terra, Para tampar as cinzas, Com o verde da relva, Que é próprio, Dessa realidade, Deus nunca deixa, Seus filhos desamparados, Nós ouvimos, A palavra de Deus, Que nos chama a atenção, Para a honestidade, A falta de honestidade, Ela não existe somente, No mundo dos ricos, Dos políticos, Também no nosso meio, Quando o nosso Senhor, Conta para nós, Esta parábola, Estranha, Enigmática, Do administrador infiel, Que rouba do seu patrão, Após ser descoberta, As suas desonestidades, Para dar aos outros, Para obter favor, É o famoso ditado, Fazer bonito, Com chapéu alheio, Pega do patrão, E passa para os outros, Para poder criar amizade, Conforto e segurança, E o patrão descobre, E disse, É um servo, Infiel, E esperto, A esperteza, Nosso Senhor, Fala disso hoje, No evangelho, Da esperteza, O mundo está cheio, De pessoas espertas, A gente vê muito isso, Pessoas desonestas, Corruptas, Mentirosas, Que não tem o mínimo, De compaixão das pessoas, Roubam, A gente vê cenas, De roubo, A idosos, Até mesmo, Da família, Quantas vezes, A gente, Sente, Essas realidades, Eu me lembro, Uma vez, Uma senhora, Muito pobre, Na paróquia, Mas ela tinha, Feita a aposentadoria, Ela tinha três meses, E veio um pouquinho mais, Compensando o tempo, Da entrada, E um dia, Ela chegou para mim, E falou, Padre, Eu fui no banco, Não tem mais, Nenhum me rezo na minha conta, Eu preciso dos meus remédios, Chorava a pobre da idosa, Eu como padre, Peguei ela pela mão, Vamos lá no banco, A gerente, Era minha amiga, Falei, E ela buscou, Nas câmeras, Quem que roubou, O dinheiro da pobre idosa, A sua neta, Que roubou, O dinheiro da idosa, E comprou uma moto, Ainda colocou um boné, Para disfarçar, Mas a véia, Diz, Mas esse boné, Está lá em casa, É o boné da minha neta, Aí foi conferir, A neta, É a desonestidade, O alheio, Chama, Seu dono, Nada melhor, Do que você ter, O que você tem, Pouquinha, Mas você é contente, Com o que você tem, Como é bom, A gente deitar, A cabeça lá, No travesseiro, E, Escutar, Aquela palavra bonita, Do Espírito de Deus, Você é honesto, Você teve a oportunidade, De roubar, E não roubou, Alguém te ofereceu, Uma oportunidade, De roubar, E você saiu fora, Mas vale, O pouco com Deus, Do que o muito, Sem ele, Nós vamos aprender, Deste evangelho, Desta missa, Esta mensagem, Bonita de Jesus, Que a esperteza, Desse mundo, Ela é do tamanho, Do coiço, Dos porcos, Ela é pequena, A pessoa esperta, Acha que faz, A malandragem aqui, Foge para lá, Ninguém vai descobrir, E descobre, Porque as coisas erradas, Elas facilmente, São, Descobertas, Isso é uma mensagem, Para nós, Aqui na pobreza, De vocês, Aqui nesse lugar, Tão difícil, Em que vocês, Mantém, Esse espírito guerreiro, De estar aqui, Não é fácil, Muito difícil, Mas, Esta força, Que nos impulsiona, No caminho do bem, No caminho do desejo, De trabalhar, De ter as coisas, De ter o necessário, É que vai dando, Sentido a nossa vida, Nunca se deixe levar, Pela maldade dos outros, Ensine as crianças, A honestidade, Ensina a elas, A coragem, Porque o mundo hoje, Mergulha cada vez mais, Na preguiça, É um mundo, Que vai se tornando, Preguiçoso, Outro dia, Alguém me falava, Dos seus sobrinhos, Que foram para Goiânia, Estudar, E arrumaram lá, Uma casa, Duas moças, E um rapaz, Primos, Arrumaram uma casa, As três famílias, Era um de cada família, Mas primos, Fazer faculdade, Três meses depois, Uma das mães, Foi lá para ver como é que estava, Aquilo parecia o fim de uma guerra, Sujeira, Acho que nunca tinha lavado, Um lençol da cama, Tudo bagunçado, Aquele fogão sujo, As panelas, Tudo sujo em cima do fogão, Chegava a hora, De fazer a comida, Enxagava lá a panela, De qualquer jeito, E continuava, Com a imundice, Não prosperaram, Porque a preguiça, Dominou, E aí junto da preguiça, Vêm os outros vícios, Porque um vício, Gente, Ele é igual, Uma cisterna, Que vai esbarrancando, Cada vício, Chama outros vícios juntos, Então a preguiça, Chamou as drogas, Chamou a prostituição, Chamou tantas coisas, Aqueles três jovens, Duas moças e um rapaz, Voltaram para suas famílias, Porque não deram conta de estudar, Por causa da preguiça, Das más companhias, E do mundo, Colocou o coração, Nas coisas do mundo, Aí não vai para frente, Aí não se, Não forma, Nós não podemos formar, A pessoa humana desse jeito, É a coragem, E aqui na terra, No trabalho, A gente exercita a coragem, E mais do que a coragem, Exercitar a honestidade, O amor uns aos outros, Esta, Humildade, Que deve marcar o nosso coração, Porque é assim que Nossa Senhora nos quer, Deus vai dar força, De um sofrimento vem uma graça, Dessa queimada horrível, Deus vai nos dar alguma graça especial, Nada vem por acaso, Talvez esse sofrimento, Para unir mais vocês, Para colocar mais fé, Mais humildade, No coração de todos, Que Deus seja louvado, E que Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeiro do Brasil, Padroeiro do nosso, Acampamento, Olhe por nós, Interceda, Por cada família aqui, Nesse sofrimento, E nos faça grandes na fé, No amor, Na compreensão, E na justiça, Assim seja, Amém. Amém.